Fala moçada, vou gravar aqui de novo, aqui é a BR É isso aí, todo mundo saindo aqui pra BH Como eu falei no vídeo anterior, eu ia gravar aqui Umas partes aqui que estão Vou falar com vocês onde que é, lá perto do Rio de Janeiro Tem uns barrancos, caro, tem um barranco extra caindo A pista nada é perigoso Hoje é dia 30 de setembro, 30 de nove de 2021 Aqui no Sovjet, a Rampa Aqui no Mampa, aí já senti um pedagai Olha lá, pessoal, estão fazendo uma brinha aí, né? Umas obras de acessibilidade ali pra quem dá pro ponto de ônibus Legal Estão fazendo aquele trilho assim que os cegos usam pra saber onde estão na calçada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí vamos lá, vamos lá Tô aqui, ali como é Aqui é São Gonçalo e Abaixa ou Abadão Ou Jesus, Itamira, alguma coisa Essa é a secosidade que não nos contamos agora. Esses caminhões aqui todos saem ali no região do Balanço Pocal. O Balanço Pocal está bom. Vamos lá carregando. Essa Sanx carrega ali no barão de cocais. Saímos todos do mesmo lugar para esse caminho. Vamos lá carregando o barão de cocais. Vamos lá carregando o leilão da concessão e da duplicação da BR3201. Na verdade é a concessão do trecho. Trecho para ser usado pela concessionária que vem a ser o leilão. O trecho equivale a uns 600km. 600 é alguma coisa. E é isso que a gente está rodando aqui. Já tem Jomolevade ali. Já Jomolevade se divide. Aí vai até Baladares. O trecho também da 262 até Viana no Espírito Santo. Então são duas BRs aí que vão ser cedidas a alguma concessionária para pedagiar. Arrancar dinheiro do povo aí. Vai ser usado aí os trechos simples. Eles vão cobrar mais barato um pouco, né? Mas mesmo assim vão cobrar. E os trechos já duplicados. Vai ter cobrança normal de pedagem. 2023. O trecho tem início aí novamente as aulas de duplicação. Com os trechos aí sendo liberados até 2030. E o restante até 2040. Mais 20 anos de obras. Pelo menos, né? O que era para ter ficado pronto em 2020, né? O que era para ter ficado em 2020 pronto para aí? Se estenderem por mais 20 anos. Desde um colega nosso aí é para acabar, né? É para acabar. A 60 mil e 500 metros. Hoje eu não vou parar, porque eu mostrei sim. Então vamos embora direitos mostrar o barranco que cedeu lá. Danilo. É fora o seu. Cedeu, caiu. Lá em cima cedeu, você não viu? Você nem percebeu que cedeu lá não, né? Ah, é? O que é isso? Abasteceram? Ah, já abasteceram. Tem muitas palavras que eu estou sentindo na língua portuguesa, né irmão? O que é que eu quero fazer com esse buraco ali? Sei lá, que diabo é isso? Foi só para arrancar terra de um lado do poço, levando para o outro. Está mirando a bagunça aí. Tem obra de um lado, obra do outro. Tem pessoal que já usa essa estrada de terra aí para sair. Para não precisar fazer retorno lá embaixo. Eu estou precisando fazer mais retorno aí. Né? Não, ali você usa um jogador. Ah, já bem. Tem que abrir mais retorno. Não, e Malo, velho. Malo veio segunda-feira e me contou. Ele não bateu lá no trio de Bom Jesus? Olha, trio de Barão, quer dizer? Ele deixou o cara no meio a cinco ali, só. Eu não sabia que tinha retorno aqui que estava abrindo, não. Se ele estivesse sentado ali, não tinha batido. Eu gostei. Eu falei, olha o retorno aqui, moça. Eu falei, ela estava tão doida que eu nem sei. Onde que eu passo, velho? Agora estava na onda. Hã? Agora estava na onda. Ele estava lá perto de mim. Perto de... Ele veio trazer o primo dele no meio a cinco. Valeu. Aqui é, no meio a cinco. Ao invés dele fazer a retorno aqui, na estradeira, para voltar. Ele foi lá em Barão. Ao fazer a retorno lá no trem de Barão. Chegou lá. O que você acidentou? Ele falou que parou aqui nesse posto aqui e deixou o... O trem dele aqui. Acho que nem é aqui. É lá nos três irmãos. Olha só. O cara mora ali porque tem água para esse negócio lá fora. Facilho demais, moça. Fertran. Fernando Transportes lá de Sabará. Fertran. Fernando Transportes lá de Sabará. Fertran. Estamos quase chegando ao trem de Bom Jesus. Será lá deu superaquecimento? Tomara que a gente vá gravar até lá. Acho que está um arranco para ele lá. Trevo de Bom Jesus não para, moça. Então, estamos... Passando por ele agora. Tô passando por ele agora. Lenarge jogou para cá. Travou minha esquerda. Aí a estrela na Lenarge. Lenarge. É só o parente do Fertran. Vou jogar para lá que eu sempre volto. Eu tinha uma levada e já jogou para lá. E... Muito obrigado, Vanderlei. Vou travar minha esquerda. E eu garrei todo aqui agora. Me lasquei. Agora não tem velocidade mais para subir o morro. Isso é uma maravilha. Outra hora em Minas. Agora vou destravar a esquerda aqui. Agora eu que estou trabalhando a esquerda. Vambora. Vou travar a esquerda de todo mundo também. Lasquei todo mundo. Me travaram e travei todo mundo. O corte do aterra aí, gente. Aqui eles fizeram algumas pequenas obras também de contenção, né? Com as beiradas. Recentemente. O capim já nasceu bastante aí. Aqui não tem muitos problemas de desabamento de terra, não. Graças a Deus. Não está igual longe de 10.1, não. Mas tem um pequeno ali na frente. É indício de perigo, né? A gente tem que ficar esperto com todos os trechos aí. Olha, cara. Essa placa aí, ó. O último vídeo que eu gravei. Eles colocaram essa placa. Eu vou colocar agora. Ô, Jesus, não. Para. Acessa um quilômetro. Acho que eles mexeram nessa placa ali agora. Olha lá. Vou passar essa carreta. Não sei se vocês vão ver o barro. Tá vendo? Na frente daquela carreta lá. Estou jogando para cá. Não tiraram da pista não. Não tiraram da pista não. Não tiraram da pista não. Só está cargado mesmo. Olha aí. Olha aí. A direita. Tá vendo? A carreta dá uma desviada aí. Barranco, pedra. É uma pedra enorme. Você viu, Daniel? É uma pedrona ali também que caiu junto com a terra. É um terreno. É um terreno. Não precisa aquela pedra deslizar, mas rola para dentro da terra. Rola para a estrada aliás. Rola para dentro da terra. Viagem que eu falei. Se não ficar esperta ali, ela desce e cai na pista. Meu Deus do céu. Essa menina é muito perigosa. Estou estrada. E cada vez que chove lá, erra um pouquinho mais de terra para a pista. Aqui é o sentido do Michael Douglas. Sempre pergunto o sentido de quem ele cai. Sentido PH, Michael. Sentido PH. Próximo ao gauchão aqui. Subidinha da serrinha aqui. Logo depois do trem, os poderes vão tampar. Sonho Azul. Nunca ouvi falar dessa empresa de ônibus. Sonho Azul. Três menagens. Vamos jogar para a esquerda. O pessoal vai jogar aqui. Bora. Três menagens aí. Alguém deixou a carreta para trás. Está devagar, né? E nesse sol assim, gente, é paciência. Carreta é sempre devagar. O caminhão está sempre devagar por causa do... Os coronas aí elétricas. É elétricas, né? Já... Nesse sol, o caminhão esquenta muito. Perigou os... O Corolla, o Fusion, são elétricas. Os hybrids, né? São híbridos. Tem o motor combustão e tem o motor elétrico também. É o Fusion que fala que três motores? É. Fusion, hybrid. Carcoff, gente. Carcoff é a grande, a Carcoff. A despedição. Que coisa é aquela? Posso ter o GT? Posso ter o GT? Acho que vai de patina, né, mano? Os caminhões ali do posto do GT. Repel Cargas, é da Repel Lube. Repel Lube Flex. Vamos na Repel Cargas. Mais um homenagem aqui, né? Muito homenagem demais hoje. Já passamos por uns cinco ou seis homenagens. E aí, dos lábios Lenai, transportes. São Samarai. Ventran, Lenai, De Granel, tudo é Samarai. A De Granel acho que é BH, né? Mas é, tudo é a mesma família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá. A gente faz volta demais lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, não agunhão, velho Até com a canceira parada ali, bonitinha, viu? Isso é melhor Vamos pintar a casa aí de roxo Vamos lá E aí A gente me arruma esse caminhão, mas continua Pisa no freio e continua puxando Um pouco ainda para a esquerda Ó Costumou puxar para a esquerda Para descarregar essas carro que tem madeira em cima do caminhão Vai avancear tudo Amanhã é só com a turra em faraumento Outro madeira Ah, desceu umas 300 Sorte nossa que não tem muita caixa plástica Ó, que é isso, rapaz? A mulherada quer me ver só amarrada Casada com a telha Mas não dá canto, dá pra ir de moto Dá Dá o braço, tem a fé Nem de moto, não chega na dona Não, na dona vai de moto, tá Não, não é que isso? 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 Ah, falando da Edmela aí, ó Não, não é que isso? E aí E aí E aí